Eu vou passar minha letra pro Mano Pedroso que vai falar qual que é a treta Agora eu vou improvisar, cê me joga nas calças, que porra é só não pode limpar Isso não é brisa, cê saiu lá do banheiro, pode ir pra que tava dando o cagão o dia inteiro Jogo nas calças, por que cê tá lesado? Você perdeu a brisa, fez xixi nas calças E o Luciano ali tá nas brechas, nas balsas, eu não... Parece um moleque de fralda, não tenho improvisado Não, não, coloque na banca, ô moleque, eu vou te espancando na... Aí, mano, não cala a boca aqui, agora eu vou falar aí essa calça aqui, parceiro Não, 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 não vou mijar, essa aqui foi na minha mão que eu lavei lá no banheiro E não tinha uma toada, aí eu sei que é aqui na calça Vocês tão me tirando, agora eu vou tirar vocês e o seu alagador aí Todo escrotão que você tem um e o outro não Agora a sua porra de orelha parece uma buceta aí, pá Que porra é essa? Logo vai improvisando, fecha essas orelhas Fala com os mano, o Rob é viado, não tenho improviso Pá, pode ir pá, que o Fulinho vai né, com nós aqui, pá Muito avisado, eu sou um e o outro não Se liga nessa cena, nessa cena é como o que eu não perco Que é o dom da improvisação Tá filmando isso aí, tio, olha Já é, mano Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Nessa cena eu tô lesado E tô falando que nem tagarelado E o PT falar pode pá O Ray não consegue terminar de falar Fica travando Não surge na sua mente Você é pior do que um bode incompetente Tá, mas tá? Pá, é muito show Porque você não tem o dom da improvisação Você tá aí causando nada do moleque Mas nunca chega comigo e me quebra É, não rimou, mas eu te quebrei E nessa cena eu não vacilei Quero ver você falar mais de um minuto Rimando com as porra, tudo com o conteúdo Cê tá ligado, eu sou rimadum E você, vamos supor o odor E vai improvisando você Eu vou Eu queria a minha aqui